O Ministério da Saúde e a Pfizer deram mais um passo nesta quarta-feira, dia 3 de março, nas negociações para a aquisição de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou que o governo federal vai adquirir o imunizante, levando as negociações para estágios mais avançados, após reunião com a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Dias, a diretora da área de vacinas, Lucila Mouro, e a diretora de comunicação e assuntos corporativos, Cris Santos. As negociações só avançaram depois da aprovação no Congresso do projeto de lei que flexibiliza a compra de vacinas após conversas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto vai à sanção presidencial. O cronograma de entrega do imunizante da Pfizer-BioNTech será confirmado na assinatura do contrato. A expectativa é de que as vacinas cheguem ao Brasil a partir do segundo trimestre de 2021. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé.